Minha gente, é amanhã, viu? Amanhã é que começa mais uma edição do Arena Paju Gamer, que é o maior evento de jogos eletrônicos aqui em Alagoas. E na última reportagem da série, a gente mostra quem resolveu investir na paixão do alagoano pelos games. Veja na reportagem de Mônica Hermírio. Tecnologia. Uma versão mais generalizada do conceito poderia ser. Tecnologia é um sistema através do qual a sociedade satisfaz necessidades e desejos de seus membros. E esse sistema contém equipamentos, programas, pessoas e processos. E foi o que o Arena Paju Gamer entregou aos amantes dos games e da tecnologia em suas duas últimas edições. Mas para que essas competições aconteçam e esses games cheguem até os jogadores, o caminho é longo e precisa, além do talento dos programadores, uma boa dose de empreendedorismo. O Felipe empreende desde 2015 na indústria de games. Ele produz UI UX Design, que é basicamente o visual que o programa, o jogo, vai ter e a experiência que o usuário, o jogador, vai vivenciar. Eu estou à frente como eu sou UI UX, trabalho dando cara aos sistemas dos jogos e às experiências dos usuários. E esse universo gamer para os empreendedores é um mercado em expansão e ainda tem muito para ser explorado. Porque de um lado está quem cria e do outro quem dê uma cara nova às antigas lan houses. Essa franquia é um espaço para gamers que possui várias opções de entretenimento de última geração e até cursos de inserção ao mundo profissional dos games e da tecnologia. A galera quer vir, quer participar, quer jogar. Os nossos clientes chegam, já sabem o que vai jogar, já pedem os jogos, a gente já compra, né? E é inovar, a verdade é essa, é inovar. E aqui em Maceió mesmo é a primeira loja de gamer, gamers mesmo, né? Tanto na nossa arena, que vocês viram, que são jogos, são computadores com aqueles jogos gamer mesmo, né? E a galera ama. O que é que levou vocês a trazer essa franquia de Fortaleza para Maceió? Os meus filhos e o meu marido, né? O meu marido tem aquela paixão de adolescente, de criança, da lan house, da antiga lan house. E a gente, ele se apaixonou e a gente trouxe para Maceió, né? De acordo com o Sebrae, 74% dos brasileiros jogam videogame. O mercado de jogos tem movimentado mais recursos que o audiovisual e a música juntos. No ano passado, ao todo, foram movimentados 13 bilhões de reais em jogos só aqui no Brasil. Em dois anos, o Sebrae registrou um aumento de 200% na procura por capacitação empresarial. São os gamers e toda a cadeia produtiva desse nicho, unindo o talento ao empreendedorismo. E é um setor que movimenta mais dinheiro do que a música e o audiovisual juntos. Então, é um setor bastante procurado, né? Mais de 74% da população joga. Então, desenvolver jogos é um bom negócio. E quem é apaixonado por jogos, desde os antigos aos mais novos, vai poder mergulhar nesse universo nos dias 18 e 19 de outubro. A terceira edição do Arena Paju Gamer, promovida pela TV Paju Sara, acontece no Maceió Shopping e promete ser ainda mais incrível. E aí, pra gente, é uma felicidade reunir as famílias e todas as idades, que o evento é bem amplo. A tecnologia vem crescendo e se multiplicando em vários setores. É importante trazer isso, né? Um pouco mais perto do público. É verdade. Os gamers, né? Os jogadores aí, desde os pequenininhos até os mais velhos, né? Diversos tipos de jogos se encontram aqui na nossa praça agora nesse mês de outubro. Então, a tecnologia vai estar presente aqui no Maceió Shopping. E no local onde todos os anos a Arena é montada, está quase tudo pronto. Basicamente, a gente já está esperando abrir as portas do Maceió Shopping pra receber o público mais uma vez, na nossa terceira edição. E fazer a festa nesses dois dias de Arena Paju Gamer, né? Um evento que é pra família toda, um evento que traz uma série de atividades pra todas as idades, né? Pro pequenininho, pro mais jovem, né? Pro que tem mais idade, enfim. Pra se divertir durante dois dias nesse universo gamer, né? Que é tão atrativo pra todo mundo. O formato do evento, que já faz parte do calendário gamer de competição no Brasil, permanece o mesmo. Muitos jogos e muita diversão. E grandes parceiros nessa edição? Grandes parceiros. O próprio Maceió Shopping, né? Que é o nosso principal patrocinador. Depois vem a Escola SESI, que está mais uma vez com a gente. O SEBRAE, que está apostando também nesse evento, por entender que existe ali um universo que gera negócios. A BYD também, que está com a gente. E o NINASAL também, né? Mais uma vez com a gente. Então, são cinco grandes anunciantes que estão nos ajudando a montar essa grande estrutura. tudo gratuitamente pro nosso público.